Vão tomar banho? Cadê você? Cadê o pânter? Vem, meu filho, tomar banho. Vem, filho. Cadê você? Vão tomar banhinho, bebê. Vão tomar banhinho. Você não tá aqui. Cadê você? Tomar banho. Onde que tá o pânter? Pânter! Ah, você tá escondido aí. De novo, meu filho, é tomar banho, meu filho. Pra ficar celoso. Mais uma vez, gente, olha. Se escondendo pra não tomar banho. Só que dessa vez ele não tá dando crise, não. Vão tomar banho? Vão. Tomar banho, meu filho, pra ficar celoso de lavar o bumbum, meu filho. Vão tirar o fedorzinho. Tá fedendo? Ficar celoso. Vão, meu filho, tomar banho? Vão. Vão tomar banhinho? Vem. Ih, tá passando mal. Tá passando mal, meu filho. Tá dando tremedeira? Tá dando crise? Ah, ele tá dando crise, gente. Olha. Tá dando crise? Meu Deus do céu. É sempre assim, gente. Toda vez que vai tomar banho. É raro quando ele se alega pra tomar banho, tá? De vez em quando ele quer, mas hoje ele não tá querendo. Ele tá dando crise, como geralmente ele faz. Tá dando crise. Quem gostou, gente, deixa seu like, compartilha, comenta. Pra poder você ver os vídeos novos dele, que sempre que entra no canal, tá bom? Compartilha lá com a gente. Ajuda nosso canal a crescer. Panther e suas travessuras. Um lambe beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau Tchau.